A Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, no estado de Minas Gerais, divulga a abertura de um novo concurso público. As inscrições devem ser realizadas do dia 2 de janeiro de 2023 até o dia 2 de fevereiro de 2023, através do site do Fundep Concursos. O prazo de validade do concurso público será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição. Para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.